Ele só faz o desceio. Eu vou tirar a cena do meu. Para pegar muito. Pode ser o meu. Eu vou lá. Olha ali, deixa eu filmando. Não, não deixou, está filmando. De R$ 19,53. Visite-nos na rua Tomé de Souza 280, Feliz. CR Mendes, as lojas da comunidade. Lavel, Laute Veículos Limitada, seu concessionário Mercedes-Benz na região. Prestigiando a 5ª Fena Moro, convida seus clientes e amigos a visitar seu estande e conhecer os melhores planos para aquisição de seu caminhão ou utilitário Mercedes-Benz. Lavel, RS-122, quilômetro 14. Lavel, Laute Veículos Limitada. Lavel, Laute Veículos Limitada. Para conhecerem as melhores formas e condições para a realização do Caminho Mercedes-Benz. O Caminho Mercedes-Benz. O Caminho Mercedes-Benz. A 1ª Fena Moro, a 5ª Fena Moro, a 5ª Fena Moro, a 5ª Fena Moro. A 5ª Fena Moro, a 5ª Fena Moro. A 5ª Fena Moro, a 5ª Fena Moro, a 5ª Fena Moro. A 5ª Fena Moro, a 5ª Fena Moro, a 5ª Fena Moro.